Antes da gente começar a falar de outros canais, a gente tem que entender isso daqui, ó. Buybox. O que é Buybox? Vocês já vão aprender e a gente vai entender por que ela é tão importante, tá? A galera do Alta Performance sabe que eu sempre analiso, antes de analisar um canal com eles e de falar as coisas de cada canal que a gente analisa, eu analiso a Buybox. Mas a Buybox, ela é isso aqui, ó. Eu deixei até aberto aqui. Perilipompom, barará aqui. Pronto. A Buybox é isso aqui, ó. É a caixa de compras, tá certo? É exatamente essa parte aqui, ó. Deixa eu puxar o... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Só pra não ficar atrás de mim. Aqui, ó. É isso daqui, tá? Tem vários tipos de Buybox, tá? Ou de preferência no comprar. Tem vários lugares que se chamam de qualquer jeito aí. Eu falo Buybox que é fácil, tá? Vocês vão gravar. Buybox. Quando vocês ouvirem Buybox... Nossa, perdi a Buybox. Hoje vocês vão sair daqui sabendo o que é. A gente tem Buybox individual ou exclusiva. Em alguns canais eles chamam de exclusiva. Que é o caso do Magazine Luiza. Tá aqui, ó. A WS Enxovais. Se a WS Enxovais estiver aí, levanta a mão e fala eu. WS Enxovais. Vendido por WS Enxovais. Se eu clicar no comprar aqui, eu só tenho como comprar dele. Tá? Isso é uma Buybox exclusiva, individual. O Magazine Luiza, ele só tem Buybox compartilhada em livros. Então se eu colocar aqui livro. Posso por qualquer livro. Porque livro tem uma galera que vende livro, né gente? Ó, inteligência positiva. Do Shirzat. Ó, veja outras opções, tá vendo? Em livros eles já estão trabalhando uma opção de Buybox. Então eu posso comprar do Magalu ou eu posso comprar de qualquer outro vendedor que tá aqui. No B2W. Na B2W. Agora não pode falar mais não. Agora é na. Na B2W Marketplace, tá? Eles também tem Buybox compartilhada que eu chamo. Mais pessoas podem ganhar o botão de comprar quando o produto é o mesmo. Alecê, eu fabrico o teu produto e não vai ter Buybox. A não ser que você tenha duas empresas tuas anunciando o mesmo produto lá dentro e vai estar você com você mesmo. Tá? Agora, se você revende, pode ser que um cara que compra de você entre na sua Buybox também. Se você compra produtos, como eu mostrei aqui, isso que é um produto que chama Renz. Cara, cabo bom pra caramba, hein? Tem pouco no mercado ainda. Melhor cabo que eu já vi da minha vida. O Renz, tá? Foi o Renz? Foi o que você falou hoje do Renz? É. O Renz é uma marca normal. Então, se eu vendo e você vende rendas, a gente pode estar em uma Buybox compartilhada. Tá? Então, uma Buybox dividida. Buybox, sei lá o nome que os caras dão. Eu falo Buybox compartilhada. Tá certo? Qual que é o risco disso? O risco disso é eu não ter o menor preço ali dentro. Eu vou falar o que envolve a Buybox, tá? Mas eu tenho o risco de não estar ganhando ou comprar. E aí isso impacta diretamente no meu negócio. Isso impacta diretamente no meu resultado. E aí eu tenho que usar estratégias diferentes. E a gente vai falar disso até o final. Tá? Mas você tem que ter clareza de que porque às vezes você tá anunciando e às vezes você fala, pô, não tô me achando. Pode ser que você esteja aqui, ó. Mais três ofertas desse produto. O Mercado Livre começou a trabalhar um negócio que a gente chama de catálogo. Eles chamaram de catálogo. Oferta catálogo. Que é mais ou menos a mesma linha. Só que ela diz, né? Ela traz ali pra você... Vou pôr em SSD que tem uma porrada. Ela traz pra você sempre as primeiras posições. São catálogo. Então se eu aprofundar aqui como SSD Kingston modelo tal, a primeira posição é o catálogo com mais vendedores e as demais não. Então isso acabou não impactando tanto e existem estratégias pra usar dentro do catálogo. Não vai ser tema não só, mas existe estratégia pra usar o tema do catálogo. Ó, tá aqui, ó. Disco rígido. 246 ofertas desse mesmo produto. Quem tá ganhando nesse caso é o 123 Baby. Tá? Mas se eu entrar aqui, eu tenho uma porrada de vendedores ali dentro. Então você tem que saber, cara. Se o teu produto tá dando catálogo, se o teu produto não tá dando. Se o teu produto lá no Marketplace, ele acabou entrando numa Buy Box junto ou não. Tá? O que manda, o que manda... Ficou claro, Buy Box? Que é a disputa do botão de comprar. Ficou claro? Você já sabia, né? Não é, Buy Box. Não é, Buy Box. Se ficou claro, coloquem aí pra mim. Vai ficar disponível pra quem tiver perdendo agora? Sim, tá? Lê. Vai ficar sim. Tem irmã com loja que não consegue acompanhar agora. Obrigado. Vai, tá? Até domingo ela consegue acompanhar. Beleza? Vai ficar sim. Vai ficar sim. Pode falar pra ela ficar tranquila. Então ficou claro. O que manda na Buy Box? O que manda na Buy Box? Cada Marketplace tem um ponto de consideração. Tá bom? Cada canal vai ter os seus principais. Eles não divulgam nada pra gente. Ele não dá o caminho. Ó, você tem que ter... Isso aqui pesa mais, isso menos. Se você ficar até 5 reais mais caro que esse, mais barato que aquele... Não, eles não falam isso porque eles não querem que a gente tenha o caminho ideal das pedras. Mas a gente já sabe que são um conjunto de fatores. Que é o preço, o frete, o prazo, tá? Aí a gente tem um outro ponto em alguns canais, a reputação e também relevância, relevância do serviço. Tá? O que quer dizer isso? E agora eu vou ensinar mais uma sacada, mais uma parada, uma sacada pra vocês. É mais uma coisa legal. Né? Vocês vão aprender como é que chama o robô da relevância da B2W. Os alunos do Altra já sabem aí. Mas ele chama Nanook. A gente tá no Nanook 3 já lá na B2W. Então se um dia alguém falar... Ah, porque a relevância e tal... Aí você fala do Nanook e a galera fala... Caraca, você conhece o Nanook? Nanook 3, tá? É o robôzinho lá. É uma junção de preço com frete com prazo. Então não adianta ter um melhor preço só e ter um prazo ruim. Não adianta ter um melhor prazo só e ter um preço com frete ruim. Não adianta ter um melhor preço, pior frete e a somatória dos dois ficar ruim. Tá? Não adianta. Beleza? Você tem que ter um conjunto de fatores. E existem fatores que te tiram da cara do gol. Tá? Que a relevância é uma delas. A reputação é também. A reputação afeta direto a tua relevância. Então a reputação é os indicadores que cada canal segue os seus indicadores. Mas normalmente ele tá voltado pra pontualidade, pra atendimento, pra cancelamento. E isso te tira da disputa de uma buy box. Tá? Isso te tira da cara do gol de uma buy box. Beleza? A Amazon, por exemplo, tem algumas ofertas que você nem... Pode ter 10 vendedores. Se nenhum deles forem merecedores de ter o botão de comprar, não tem botão de comprar. Tem ali, ó, ver lojas. Aí o cara tem que clicar em ver lojas pra ele poder comprar. Mas eles não dão o botão de comprar pra ninguém. Tá? Qual o impacto de ter o botão de comprar? Mais de 90% das vendas hoje estão no botão de comprar. Yes, yes, yes. Mais de 90%. Tá? O comprador compra mesmo. Só a gente que tá acostumado a comprar que às vezes pesquisa. Olha, pô, a partir de tanto... Deixa eu entrar aqui pra ver e tal. Dá uma navegada. Beleza? Então isso é um ponto muito importante. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri